Um assunto que eu falei, vai ser o mote, vai ser uma frase que é Ide a cidade. É muito curioso que eu esteja falando desse assunto logo hoje, que eu não estou na cidade, que eu estou no campo. Não agora, agora que eu estou gravando eu estou na cidade, mas você está assistindo aí, eu já não vou estar mais aqui, eu estou na montanha, uma hora dessa, tá bom? Então, o assunto é o seguinte, olha só. Existe todo um movimento que você talvez conheça, talvez não, que é o movimento dos Wanderlust. Então, esse pessoal que tem sede por viagem, é louco por viajar, e a vida das pessoas é isso, né? Um monte de descrição, de bio do Instagram das pessoas é já visitei 30 países, já estive em 40 países, conheço 20 países, etc, etc, etc. Como se a pessoa se define a partir dos lugares que ela conheceu. A vida dela é esse correr em busca de outras experiências turísticas, de outras experiências culturais. E a princípio, passando o olho assim, meio desatento, não tem problema nenhum, viajar é bom mesmo, a maior parte das pessoas gosta. Tem gente que não gosta muito de viajar, né? Mas a maior parte das pessoas acha legal viajar, acha bacana viajar, né? Conhecer outras culturas, como falam, né? Conhecer outras línguas, conhecer outros pratos, gastronomia, arquitetura dos lugares, e tá tudo bem, não vou ficar discutindo isso aqui. A questão é a seguinte, quando isso vira a grande motivação na tua vida, você passa os dias pensando no roteiro, pensando no como você vai conseguir manejar o cartão de crédito para parcelar a tua passagem, etc, etc. Olha, muita gente agora, na época da pandemia, tá tendo cólicas porque não consegue viajar, né? Meu Deus do céu, eu não consigo viajar, etc, etc. Olha, vamos lá, pessoal. Então, duas coisas aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte. Uma parte das pessoas... Esse maldito chiclete aqui, peraí. Acho que é de nicotina. O maldito... É, o maldito chiclete de nicotina aqui. Uma parte das pessoas tá pensando o seguinte, Titaloa, porra, que legal, hein, você tá falando isso aí. Logo pra mim, que nunca saí de Osasco, né? Eu moro em Osasco, nunca saí, eu não tenho dinheiro nem pra ir pra, porra, Ibiúna. Como é que tu quer que eu... O cara mora aqui, porra, em Nova Iguaçu. O maldito não consegue dinheiro nem pra ir pra Arraial do Cabo. Então, como é que ele vai... Pronto. Tá bom. Então, você que não consegue viajar porque não tem tempo, porque não tem grana... Porque você é uma pessoa privilegiada, acredita em mim. Eu já vou dizer daqui a pouco. E tem outra parte da minha audiência que eu tenho aqui, claro, um público a... Um público que, né, Mônaco é o quarteirão da esquina. Então, pra essa galera que tá em cólica, presta atenção no seguinte, olha só. Eu só queria que você examinasse uma coisa dentro de você. Uma coisa dentro de você. Essa sede por viagem pode ser, pode ser um sintoma, pode ser um sintoma de uma desinstalação muito profunda das tuas responsabilidades e do teu lugar cotidiano. Esse viajar, né, essa sede por viajar, essa sede por pisar em outras terras, por pisar em outros países, pode ser, como eu falei, tô repetindo, um sintoma. Um sintoma de quê? Pode ser um sintoma real de uma fuga. Uma fuga. Pode ser um sintoma real de você estar muito desinstalado das tuas obrigações cotidianas. De você estar fazendo aquele teu trabalho, né, sei lá, imagina só que você é um arquiteto. Imagina só que você é um médico. Que você, sei lá, uma dona de casa. Ou uma pessoa que, sei lá, tem teu comércio ali. E pode ser um sintoma muito claro de que você não está, não está muito bem instalado no que você faz. Pode ser um sintoma real de você olhar pra tua vida, né, e desejar fugir. Você tá olhando pra tua vida e tá olhando pra quem faz, ó, quem que toca esse negócio? Quem que cuida desses pacientes? Quem que, né, projeta essas casas aqui? Quem que projeta, enfim, esse jardim, essas coisas que eu faço? Olha, você pode olhar pra tua vida e não se reconhecer ali. Você pode se imaginar como uma fraude. E esse é um traço muito característico nesses Wanderlusts. Os Wanderlusts, em geral, os Wanderlusts, eles têm alguma coisa. E olha, vai via tá, que Wanderlusts é tipo uma seita, né? Sabe que esse pessoal que tem sede por viagem, eles são tipo uma seita. Daqui a pouco vão vir aqui atacar, vão escrever aqui embaixo nos comentários. Então, eu não tô nem aí, tá? Você sabe que eu não tô nem aí. Não tenho compromisso nenhum com esse negócio. Então, cara, isso aqui é pra gerar reflexão neles mesmo. Em vocês mesmos que estão me assistindo. Você não precisa se pronunciar. Você pode ouvir, ficar quieto e se examinar aí dentro. Falar, olha só aí, realmente tem um negócio desse. Eu me reconheço como um tipo de fraude, né? Tem alguma fraude. Você não precisa se defender. Eu não tô te acusando, não. Tô só jogando uma luz aqui pro movimento teu, interior. Ó, provavelmente você, quando põe a cabeça no travesseiro, você olha pro que você tá fazendo, né? Aí você fala, puta que pariu, eu não aguento mais fazer isso porque eu não sei fazer isso direito. Eu não aguento mais fazer esse negócio que eu faço aqui. Não tô falando da viagem, tô falando do teu trabalho. Tô falando da tua ocupação cotidiana, né? Eu olho aqui pro meu consultório e eu não estudo há um tempo esse negócio aqui. Eu realmente não tenho muita certeza se eu sei. Ou então eu tô olhando pra concorrência e tô vendo que eles tão passando por cima de mim. Essa molecada mais nova tá vindo com tudo. Esses caras dominam mais a técnica. Esses caras, eles dominam mais a habilidade comercial. Esses caras dominam mais o marketing digital. Esses caras dominam mais... Ou eu tô vendendo, só tô vendendo susto, né? Como o pessoal fala. Eu tô fingindo que eu sei o que eu tô falando. Tô vendendo susto. Eu tô aqui falando, não, ganha dinheiro comigo. E progrida, e prospere, não sei o quê, não sei o quê. E quando o cara vai olhar pros resultados dele e fala, a maior parte das pessoas que frequentam lá os programas de formação dele, não melhora nada, não ganham dinheiro coisa nenhuma. O pessoal é meio fraude mesmo, sabe? Então, você tem duas coisas que você pode fazer diante disso. Uma delas é pisar nesse território da fuga. Pisar nesse território da fuga e falar, eu não aguento mais ir à cidade. Eu não aguento mais ficar na cidade. Nessa cidade que é a minha cidade. Nessa polis que é a minha polis. Cidade compreendida do modo mais profundo, sociológico. Olha, é o lugar onde eu estabeleço os meus vínculos. É o lugar onde eu estabeleço a minha responsabilidade. É o lugar onde eu venço o meu complexo de inferioridade através do serviço à comunidade, como diria o Adler. Então, olha, a maior parte das pessoas que fogem da cidade e vai procurar terras distantes, terras longínquas pra passar 15, 20 dias, não estou dizendo como descanso. Não estou falando assim, uma vez por ano, de dois em dois anos, eu viajo com a minha família. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa fala, isso aqui é minha vida. Minha vida é buscar outros destinos. Minha vida é buscar outros terrenos. Minha vida é respirar outros áreas. Minha vida é sentir a textura de outras terras. Olha, provavelmente, como eu disse lá atrás, volto a repetir, provavelmente isso aqui é o sintoma de uma fuga. Esse ide à cidade. Vai à cidade, ide à cidade. Esse estar na cidade. É fundamental para um homem e para uma mulher madura. Esse gostar de estar aqui. Encontrar um gozo em estar aqui. Imagina só. Agora a pandemia veio trazer isso pra gente. Imagina só que você agora fosse sentenciado. Não, as fronteiras todas estão fechadas. Você não vai poder mais sair do teu bairro. Imagina só. Você não sai mais do teu bairro. Você não sai mais da tua cidade. Vamos colocar assim. Da tua cidade. Muita gente trabalha em outro bairro, né? Você não sai mais da tua cidade. Imagina que esse decreto fosse baixado. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Como é que fica a qualidade das tuas projeções, dos teus desejos? Das tuas projeções de desejo? Como é que fica a tua cabeça? Muita gente que nunca viajou na vida, nunca viajou na vida, ficou em pânico por não poder viajar, por não poder sair durante essa pandemia. A pessoa nunca viajou, meu Deus do céu. A pessoa nunca pegou um avião. Mas ela tinha ali dentro dela uma certa expectativa. Tinha ali dentro da possibilidade. Olha, se tudo der errado, eu posso sair. Muita gente me escreve isso. Fala, Italo, o que você acha de eu tirar a cidadania italiana e tentar minha vida na Europa? Meu filho, eu não acho nada. Eu não acho nada. O que eu acho é o seguinte. Eu não acho nada. Da tua vida em concreto, eu não acho nada. Agora, como movimento interior, é evidente que isso é uma fuga, pô. Por que diabos você acha que se você que não tá dando certo aqui na tua cidade? Você tá em Goiânia, né? Você tá em Goiânia. Você tá em Campo Grande. Você tá em Curitiba. Aí você tem família, tem amigo, você fala o idioma, você conhece os caminhos, né? Você sabe o que é que prospera e o que é que não prospera. Você não tá dando certo aí, meu filho? O que que tu acha que tu vai pegar um avião e vai pra Itália e vai dar certo lá? Essa é uma pergunta muito séria que você tem que fazer pra você mesmo. O que que você conhece da cultura italiana? O que que você conhece do idioma italiano? O que que você conhece daquilo que prospere, daquilo que falha, que não dá certo na Itália? Você não conhece nada. Então veja bem, o que que tá na tua cabeça? Eu vou sair de um lugar conhecido que eu não estou bem e vou pra um lugar desconhecido e lá eu vou ficar bem. Fala, meu amigo, cai na real. Cai na real. É muito diferente de uma pessoa que tá aqui trabalhando em Curitiba, tem seu emprego, tem seu trabalho, é um engenheiro, sei lá, de uma multinacional, é uma pessoa de TI de uma multinacional e abre uma vaga, de repente, lá no País de Gales, abre uma vaga lá na Califórnia, abre uma vaga lá na África do Sul. Bem, abre uma vaga nesses lugares e a pessoa precisa de você lá, ela precisa de você lá como, né? A empresa vai precisar de você lá como alguém que participa da cidade, como alguém que participa da polis, como alguém que é fundamental, é importante pra que aquilo ali se organize. O teu trabalho, então, ele vai ser valorizado e reconhecido e utilizado nessa outra cidade. É diferente, é diferente, né? Bem, é diferente também, bem, eu tô aqui num país onde tudo, né, tá tudo dando errado, onde só tem perseguição política, miséria, fome, bem, então você vai fazer uma migração. Você vai migrar. Mas aquele, preste atenção, aquele que, minha família veio, minha mãe veio lá de Portugal com sete, oito anos, tava órfã, meu avô morreu, meu avô lavrava a terra, ele morreu, os meus tios já estavam aqui no Brasil, e eles migraram de Portugal pro Brasil, no final da década de 60, né? Olha, os relatos, quando a gente ouve as histórias, né, de como é que foi pegar o navio, sair lá da aldeia, ir até Lisboa, pegar o navio, ficar duas semanas navegando, aportar em Salvador, descer de Salvador e vir pro Rio de Janeiro, depois ter que se instalar aqui na cidade, falar, olha, não tem nenhum glamour nisso. Não foi uma coisa escolhida, por assim dizer. Foi uma imposição, quase que, olha, bem, eles não queriam ter vindo. Eles não queriam ter vindo. O movimento interior daquele jovem que não tá dando certo aqui no Brasil e quer ir pra Itália, quer ir pra Espanha, quer ir pra Portugal, quer ir pros Estados Unidos, tentar a vida, o movimento interior é muito diferente. Parece muito com o movimento de fuga, com o movimento de saída da realidade. Isso é uma coisa. A outra coisa são aquelas pessoas que, não, eu não quero migrar não, eu só quero viajar mesmo, eu quero pisar em quantas terras eu puder. Fala, então esse é o exercício que eu tô te propondo no dia de hoje. Imagina que você tivesse sentenciado a ficar na tua cidade, hoje, pra sempre, até você morrer. Como é que isso repercutiria dentro de você? Eu quero que você fizesse esse exercício e levasse a sério isso. Levasse a sério isso. Não duvide que esse exercício levado a sério, ele vai estruturar o teu interior. E aí E aí E aí E aí E aí